Traficam música no oeste, velho oeste, esporto letra lá do norte, zona leste, conhecido lá do sul Mister, class, ela joga, desce, desce devagar, ela desce vai bem devagar, é só chegar, sexta-feira é show pra nós colar Traz uma dose, deixa na minha que agora eu não vou mais parar, eu tô voando, mas continua no topo quem soube chegar Ei, liga gang, chega na cena um minuto, me espera um instante, casa cheia, drink lotado pesado queimando esse canque Já tô pra frente, vendo os otários passando no meu radar, e quando passar, vai chover bala na porta de quem atravessar Ei, lifestyle, mano, sábado hoje eu tô na trap house, vendo grana, só faturando e DJ tá fervendo no baile Deixa eu falando, eles querem a receita pra saber o trabalho, fica tranquilo, remédio é a usa e destrava na mala do carro O novo Chanel, de 12 quem manda babel, falaram pra ganhar dinheiro, mas eu que fabrico todo esse papel No ano passado e rimar destravada na cara de quem mereceu, progresso pro nosso na história do game, nem o do bonde escondeu Maluco quer falar de views, não sei porque cê tá hostil, vai ganhar mídia quando você constar, mas seu som por aqui ninguém viu Ela olhou pro bonde e já sorriu, falou que a firma tá mil, elas gostam de ficar por perto porque a RBC atira o de fuzil Trafico música no oeste velho, oeste, esporto letra lá do norte, zona leste, conhecido lá do sul, mister, class Ela joga, desce, desce devagar, ela desce e vai bem devagar, é só chegar, sexta-feira é show pra nós colar Traz uma dose, deixa na minha que agora eu não vou mais parar, eu tô voando, mas continuando o topo, quem soube chegar Back to you,hhh Mãe f***ing nigga, why you talking like nigga, show me some car, beat and everything Life is amazing, touching the booty in this bitch Look in this car, look at Mazera, the baby, the truth Pull up, my life is amazing, smoke and a blunt every day Door dealer, flash life, sweat Gucci, pull up car Look in the car, Mazera, boy, look at this life in my life Shut up, young nigga, the prog, Brazil, Mozambique, cause I hate it, niggas the tall boy Smoke blonde, touching the booty in this bitch every day Like some Lucan Carter, Mazera, pull up, screw Nigga, the tribe, gold chains, Molex, more flax, rose, 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 blood card That is never illuminati, bro Like in my crew, boy, gold chains, never you do it Paperwork, you stunna, man, my nigga fresh like me, bro, man Telling me in L.C.R., shut up, like a 50,000 grade lot Smoking a blunt in the policy, presidential, my bro f***ed up, police 50 grade, shut up, me and these niggas late day for rap Niggas go crazy, shut up, thereús crazy, it's crazy for real, shut up Like hashtag 99 going crazy 50,000 grade, look my nigga Why you talking nothing, look at $50,000, my mar Autow $50,000 daughter 넣 us paying 5k let it, carry the diabetes get сейчас Jose till 41% Christina & Mazerna price for alt I keep it tight, take it, carry the diabetes get Another crazy, cœur, fire Todo dia o bonde compra um Fiesta Desacredita que é só bala na sua testa Lá na floresta tamo fechadão com os mano No Santa Cruz os moleque tudo meu grau No Santo Onofre os mano é tudo meu cria Desacredita neguim que tu passa mal Porque eu desarmo e eu tô pique e niesta Desacredita que é só bala na sua testa Eu já falei tô fechadão lá no floresta Todo dia meu bonde vai comprar um Fiesta Nós tamo de Fiestinha que tá tunado Lá na Tancredo demorou jogar do lado Porque cê sabe nós não tem o carro rebaixado Porque contra esses verme nós que tá ligado Nós tá fazendo dinheiro até sem dormir Todo dia acordo cheio de milhão Desacredita porque o bonde tá fechado Na CDD e também no mutirão Eu tô de Fiestinha com a roda 15 E todo dia eu tô fazendo 10 mil Enquanto vocês pagam 7 mil numa quadrada Eu pago 27 mil num fuzil Fica ligeiro que só correr que te resta Porque nós busca nós só vai portar fiesta Porque esse bonde aqui que só conta malote Cê sabe mano que nós já comprou a Ford Trafico música no oeste velho Oeste exporto letra lá do norte Zona Leste conhecido lá do sul Mr. Class Ela joga desce Desce devagar Ela desce e vai bem devagar É só chegar Sexta-feira é show pra nós colar Traz uma dose Deixa na minha que agora eu não vou mais parar Eu tô voando Mas continuando o topo quem soube chegar Do meu lado só os de verdade Sinceramente os de qualidade Sigo em frente com humildade Porque eu tenho a capacidade Mandando speed na minha parte Só passando a minha mensagem E ganhando respeito na minha cidade Só não moscar e não cometer o errado Só não moscar e fechar com o errado Só não moscar e cometer o errado Tem que andar pelo certo pra você não ser cobrado Mais aí dog meu aliado 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 Traz o beck pra mim poder dar uns trago que eu te abri se fica relaxado O foda é quem fica parado Não fazem nada e ainda fala mal do meu trabalho Só que uma coisa aqui eu falo Só que uma coisa aqui eu falo Só que uma coisa aqui eu falo Não vou parar de fazer essa porra até eu ficar milionário Só que uma coisa aqui eu falo Não vou parar até eu ficar milionário Só que meu mano são foda E só anda de fiesta Se você moscar vai levar um tiro na sua testa Yeah Nós só anda de fiesta Se você moscar vai levar um tiro na sua testa Yeah Ei Trafico música no oeste velho Oeste Esporto letra lá do norte Zona Leste Conhecido lá do sul Mister Class Ela joga Desce Desce devagar Ela desce e vai bem devagar É só chegar Sexta-feira é show pra nós colar Traz uma dose Deixa na minha que agora eu não vou mais parar Eu tô voando Mas continuando o topo quem soube chegar Ei Eu tô voando Eu tô voando Eu tô voando Eu tô voando